Salve, salve, fãs do esporte, seja bem-vindo a mais um vídeo do Puxeta ESPN, esse que é o linha de passe da Deep Web, falei isso esses dias para o Nivaldo Prieto, ele adorou, mas enfim, vamos continuar porque hoje é dia do quadro mano a mano, elencamos 11 contra 11, o que tem de melhor de dois lados e fazemos nosso time titular, vamos nessa? Não vou fazer muito mistério, não é que vai jogar não, é isso, obrigado Joe, obrigado, mas é isso, eu não vou fazer muito suspense, você já errou notícia hoje é dia de Flamengo e São Paulo aqui, deixa eu só fazer, no caso do Flamengo é o que tem de melhor, no caso de São Paulo é o que tem de pior, vamos lá, mas aí é muita corneta, corneta gratuita no Tricolor, roda vinheta depois disso, né? Olha, eu acho que a gente já vai começar com um confronto brabo aqui, que vai ser difícil, Volpi ou Diego Alves? Pelos últimos jogos, para mim é fácil, é Volpi O Volpi não ganha de nenhum goleiro da Série A, nenhum, o Volpi está jogando bem recentemente, você está sendo injusto, está jogando bem, está melhor que o Diego Alves O geral está dando as dicas ali, né? Bom, o Chico vai de Diego, é isso? É, foi isso, é que é o Diego Alves Eu não vou votar no Volpi não, o Diego Alves está em uma fase horrível, horrível, mas ainda assim eu prefiro o Diego Alves, não é, Chico? Meus amigos, vocês esqueceram de um pequeno detalhe, o nosso voto de Minerva é do nosso diretor Pedro Ferrari que abandonou o barco e saiu de férias, portanto quem vai apostar aqui e definir sou eu, é Volpi, Volpi leva, acabou Volpi leva, que bom, gostei Gostei do regulamento, gostei do regulamento Aliás, sério mesmo, hein? Cadê o Hugo Nené, que que fizeram com esse cara? Cadê o Nené, cara? Sacadão Amigos, vamos seguir no pique, vamos seguir no pique que tem a escalação inteira ainda pela frente, essa vai ser fácil, acho que vai ser rápida Orehuela contra Isla Vou até começar com o Joe, ele adora criticar o Isla, quero ver Ah, eu adoro criticar o Isla, mas o Orehuela pra mim é um jogador que nem na Série A deveria jogar, cara, então, sabe, não preciso nem falar mais nada É Isla, né, turma? É Isla Geral? Geral Geral nos linha Miranda ou R. Caio? Rodrigo Caio, nosso zagueiro de vidro Posso começar? Posso começar? Pode Claro Miranda não vive bom momento É o pior dos três zagueiros do São Paulo, nesse momento do Campeonato Brasileiro Fico com o Rodrigo Caio RT no X Continuando, eu não voto em jogador que nem sequer entra em campo direito Rodrigo Caio mal jogou esse ano, mal jogou ano passado E as vezes que joga, muitas, muitas oportunidades ele compromete Então eu prefiro ficar com o Miranda, é um voto difícil, mas nesse momento eu não quero votar no Rodrigo Caio não O mesmo motivo que me fez votar no Volpi, apesar de achar ele um goleiro médio Vai me fazer votar no Rodrigo Caio agora, Miranda mal demais Eu vou de Rodrigo Caio também Boa, seguindo aqui então a gente vai de Léo Pelé contra Davi Luiz Quem começa? Seriedade Não, quero ver o que o Diolo vai falar, porque ele não vota em quem não joga Então, começa aí Eu pensei seriamente em votar no Léo Pelé justamente por causa disso O Davi Luiz não joga, mas a gente tem que olhar também que o cara chegou agora Então, o que eu posso avaliar do Davi Luiz não é nem o Flamengo E fora do Flamengo ele é bem melhor que o Léo Pelé, então eu vou votar no Davi Luiz Davi Luiz Eu também, Davi Eu vou dar um voto meio Joe Léo Pelé faz uma baita temporada pelo São Paulo Mas, Davi Luiz é mais bola, né? Davi Luiz Ó, essa aqui eu faço questão de começar com o Chico Reinaldo ou Felipe Luiz, Chico? O Reinaldo é igual o Voldemort pra mim, não falo o nome dele, não pode Não pode Falou já Felipe Luiz Já falou, né? Falei porque eu tinha que explicar, né? Mas foi a última vez também, no programa, prometo Não vou mais falar o nome dele Felipe Luiz Eu gosto do King Naldo, eu gosto do King Naldo Mas isso aqui pra mim não é nenhuma disputa Sendo bem honesto Não dá pra votar nele É Felipe Luiz O outro garoto que tá bem demais, Tom Felipe Luiz também, Felipe Luiz Bom, vamos seguir? Fácil também Apesar do Lisieiro vir bem Lisieiro e Arão Tem Arão fácil Arão tá jogando muito essa temporada Arão também O Lisieiro só joga bem com alguém xingando ele na torcida Fora de casa, vergonha Arão Que demais isso, cara William Arão, William Arão É legal que eu acho que um amigo do Chico deve ter irritado bastante ele em relação ao São Paulo Aí parece que ele tem um tempero a mais na volta dele Não, é que ontem assisti com o Dimas, inclusive, o jogo de São Paulo Na redação da ESPN Brasil Mas eu não falei nada Fique quietinho Não, você falou assim Você ficava rindo e falava Tá ruim mesmo Tem uma hora que você falou Nossa, é o Crespo ainda o treinador? Eu falei Parece que sim Pô, você foi ontem na redação, no dia que eu tô de plantão você não vai, né cachorro Tá bom Tava muito bonito Igor Gomes Muito bonito o dia Igor Gomes e Andrés Pereira Andrés Pereira Alguém vai discordar disso? Não, não Não existe a menor comparação Ah, né Igor Gomes corre bonito e tal, né É isso Potencial Mas esquece Esquece Gabriel Sara ou Everton Ribeiro? Ó Aí tem, hein É, isso que eu ia falar Aí tem Ah, quem será que o Dimas vai votar, né? O cara maior hater do Everton Ribeiro da história O maior hater do Everton Ribeiro do Brasil Gabriel Sara Gabriel Sara Sabia O Sara também é melhor que alguém incentivando na arquibancada Mas, cara, o Everton Ribeiro vai virar nome de pacote sócio-torcedor lá no Flamengo É brincadeira É um espectador, né? Espectador Então vou de Sara Nessa aí eu vou de Sara Apesar de eu não concordar com as convocações dele O Everton Ribeiro é um jogador de seleção brasileira, né? Várias vezes esse ano ele foi Eu vou votar nele Eu vou votar nele Eu tô adorando que eu sou o voto de Minerva hoje Quem leva é o Everton Ribeiro Não tem a menor condição de jogar Sara Que maluco Tá maluco Tá jogando bem, Sara? Justo Tá numa boa temporada? Justo Sim, mas é o Everton Ribeiro Rigoni ou o Michael? Ha, Chico! Rigoni ou o Michael? Hã? O Rigoni Você quer que eu comece? O Rigoni foi embora com o Crespo Não tem, aquele cara não existe mais Agora quem tá jogando é o Rigoni do Everton O Crespo foi mandado embora O Rigoni colocou carinha de triste no Twitter Foi embora Isso, isso, isso Ele tá abalado Ele tá abalado Ele tá abalado Isso aí não fica nesse momento Eu tenho a menor dúvida O Michael O melhor jogador do Flamengo No Campeão Brasileiro É, caso vocês não tenham visto lá no nosso último programa Quem sugeriu o assunto Se o Flamengo virou Michael mais 10 ou não Fui eu Porque eu acho que nesse momento o Flamengo é Michael mais 10 Então eu vou votar nele Não tem jeito Vou te falar, Joe Que esse seu Michael mais 10 virou pauta até do linha de passe E é isso Merece mesmo esse destaque Porque tá jogando muito Michael Michael também Melhor jogador do time agora Luciano ou Bruno Henrique? Ha! Eu começo Não, o Chico tem que começar todas Não, o Chico tem que começar todas Olha lá Olha, olha Se o Rigoni Se o Rigoni Se o Rigoni Se o Rigoni foi embora com o Crespo O Luciano foi embora com o Fernandinho Diniz, né? Faz um ano que ele não joga É inacreditável Ele pediu Ele pediu Ele pediu aula de finalização pro Pabllo Fez o intensivo ali É inacreditável Fez gol no título do Paulista, cara Não tem discussão Não tem discussão Não tem discussão Bruno Henrique Pior que parece que o título Paulista foi no ano passado Não parece nem que foi em 2021 É... Aconteceu tanta coisa no São Paulo Aconteceu tanta coisa desde a Copa do Mundo É... Então... Aqui Aqui eu vou de Bruno Henrique Pra mim não tem nem discussão Nessa temporada No ano passado Talvez eu iria de Luciano BH, pô Tem como E agora não tem como também Caleri ou Gabigol Vai, Chico Vai, Chico Vai, Chico Não tem discussão, né? Mas já foi pior, né? Eu não me lembro se a gente fez o mano a mano no primeiro turno Mas aí era Gabigol contra Pabllo, hein? Melhorou Melhorou e não foi pouco O Gabigol É o Gabigol O Gabigol O Gabigol pode não tá numa fase iluminada Mas é o Gabigol O Gabigol no Brasil Ele é uns três níveis acima da maioria dos jogadores Então é o Gabigol O Gabigol mal é melhor que qualquer outro É isso, cara Talvez no Diego... Você, Dimas? Eu vou também Gabigol e Bruno Henrique É a dupla do Flamengo Gabi Senna ou Renato? Ah, agora eu quero ver Ah, agora eu quero ver Aí ficou tornado Agora eu quero ver Nossa, engraçado, né? Já abriu com o Senna, cara? Olha, fica gravando mesmo Tem um argumento pra isso, Dimas? Eu quero saber, pô Cara, eu achava, apesar dos defeitos das falhas O Flamengo do Senna mais organizado que o Flamengo do Real Engraçado, né? Parece que são dois treinadores que, tipo Evoluíram, mas Também faz um tempinho que não Dão mais um passo, né? Sei lá, o São Paulo tem apresentado problemas Que apresentava com o Crespo O Rogério parece que não conseguiu, né? Difícil Eu vou ficar com o Renato pela carreira, cara Cara, eu honestamente Eu nem imaginava que isso poderia acontecer A essa altura do ano Eu não acredito que haja uma resposta certa Pra mim os dois estão num limbo ali Concordo É... Mas eu vou de Renato Eu vou de Renato Você tem que escolher um, eu vou de Renato Eu acho que ele tem uma carreira mais sólida É finalista da Libertadores esse ano E o time tá tendo um mês ruim Depois de vários meses bons Então eu vou votar no Renato Vou de Renato Vou de Renato também Mais por... Sabe aquele brinquedo que a gente brincava na infância O resto tá um? O Décio não optava por nenhum dos dois, mas Hoje eu vou de Renato Cara, eu posso falar um negócio pra vocês? Eu salvei o Pucheta Eu salvei o Pucheta votando no Volpi Ia ser o primeiro 11 a 0 da história Você jogou no lixo o programa É um absurdo o Volpi ser o goleiro dessa seleção Cara, ficou... é o Volpi com o time do Flamengo, cara Inacreditável Volpi e o Rodrigo Caio Davi Luiz Felipe Luiz Guilharão Andrés Pereira Éberto Ribeiro Ixael BH Gabigol e Renato Só isso Cara, sabe o que que é mais bizarro? Toda rodada quando começa Fica pipocando assim Opiniões, né? Opiniões de Twitter Hum, rodada ruim pro São Paulo Aí vem um outro São Paulino embaixo e fala assim Por que todo mundo lá que tá brigando pra não cair perdeu? Aí o cara fala E você acha que a nossa briga é pra não cair? Aí na rodada seguinte eles invertem o papel, cara É muito engraçado, sabe? Cada hora um acha que tá brigando pra não cair Vilas? Vilas não? Rafa Almeida? Não, no Twitter, cara Não? Ah, achei que eram seus brothers aí, pô Twitter, Twitter, Twitter É muito engraçado, rodada péssima pro São Paulo Por quê? Todo mundo lá de cima ganhando Pô, e você acha que vai brigar pela Libertadores? Cada rodada é uma história, cara E vai só São Fernando É muito engraçado, cara Cara, hoje eu posso falar que não fui eu quem salvou esse programa Foi o Chico e a sua grande temperatura Mas ó, qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Que agora, depois dessa bela secada Vai dar São Paulo contra o Flamengo Vai dar São Paulo, vai dar São Paulo Só dois a zero Pô, tem gente que reclama de Silvinho, cara Tem gente que reclama que o Gabigol tá acima do peso Eu falo, vocês só é felizes, cara Vocês só é, pô, não dá Luís Adriano, ah, não dá, cara Não, mas o Chico Senhoras, muito obrigado, eu preciso ir Se inscrevam no canal Fã dos Esportes Tamo junto, até a próxima Tchau! Um abraço, um abraço a todos Valeu! Valeu!